E aí E aí E aí E aí Aí ó Aqui que foi a central que depois está socada de coisa, tem coisa de sobrando já. Eles até vão levar um pouco para Porto Alegre que aqui já está sobrando. Na verdade a água já baixou, mas destruiu bastante mais ou menos porque foi tipo uma corredeira. Olha o rito aquarinha. Não, o ginásio é socado de comida. Aqui no ginásio de rocaçalos, onde eles estão depositando a coleta de doações, mas tem bastante, está socado. Aí nós trouxemos no Campos Novos, 1.200 cestas básicas, esse monte aqui, está vindo mais outro caminhão lá que tem que ajudar a descarregar. Agora eu vou lá, vai ter agudizado aí, mas está socado de comida. Eles vão até levar um pouco para Porto Alegre que aqui já está saturado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto